alô em bromei chão do mundo inteiro até que enfim a google viu as nossas preces e agora você não precisa mais ficar cantar olhando para os seus amigos para descobrir que música é aquela que você tanto gosta mas não sabe o nome dela não sabe o nome de quem canta é chato pra caramba né encostar um amigo fala meu que música que é aquela assim ó você paga mico não descobre que música que é e as pessoas depois ainda ficam falando por trás não é na verdade ficam tirando sarro na sua cara pois é eu vou te mostrar uma atualização que o aplicativo da google teve e agora a assistente virtual consegue descobrir músicas mesmo você canta cantar olhando ou cantando um pedaço da letra da música isso é muito muito legal e eu em nome da ciência em nome do canal em pra poder ajudá-los eu vou pagar esse super mico em rede nacional e vou passar vergonha cantar olhando duas músicas aqui pra você ver como funciona essa nova é a função da google o mínimo que você tem que fazer é me ajudar dá um joinha nesse vídeo compartilha com os amigos só olha esse velhinho doido cantando cantar olhando aqui ó não dá uma força pra ele ricardinho net rumo aos 100 mil inscritos bora que eu tenho que fazer eu vou tocar aqui no microfone e ele vai aparecer a opção de que música é essa aqui embaixo e aí eu vou começar a cantar olá tá contém as risadas olha aqui eu nem cantar olhei tão mal assim posso ter desafinado um pouco mas é sugar do meron5 top né paguei um micão mas tudo bem que a gente não faz para chegar aos 100 mil inscritos eu agora vou cantar uma música bem antiga bem antiga cuja letra eu sei e vamos ver se ele reconhece o procedimento ao mesmo toco no microfone depois que música é essa tá aqui o fruto do nosso amor de quem tá cantando é o é amado batista isso mesmo amado batista amor tudo perfeito eu espero que você tenha gostado dessa novidade da google deu seu joinha compartilhe com os amigos se inscreva no canal muito prazer eu sou ricardo marques esse velhinho doido que sempre arruma um jeito diferente de vir aqui e trazer as novidades pra você embora mas deixo você na tela e com mais três dicas de vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar no seu dia a dia abraço e foi e eu falo e eu falo